Vocês sabem o que é um micropênis? Gente, o micropênis é um pênis que, quando ereto, ele mede cerca de 5 centímetros no máximo, até 5 centímetros. Tem casos em que o pênis mede 3 centímetros ereto. Portanto, esse é um micropênis. Agora, existem algumas coisas que podem ser feitas para melhorar o contato íntimo, certo? Quando existe um pênis, que é um micropênis, o que vai ser feito? Ou o homem que tem um pênis pequeno. O que vai valer a pena é você lançar mão de algumas técnicas, de alguns comportamentos para melhorar o contato íntimo e para trazer a mesma qualidade do prazer, tanto para você quanto para a sua parceira. Além disso, o homem também deve focar sua atenção em outras formas de prazer. Não só a prazer peniano, mas também a masturbação, o toque, as preliminares, que isso é muito importante. As mulheres, cara, reclamam muito dos homens que fazem preliminares rápidas. Eu até ensinei em uma das minhas aulas uma preliminar de primeira. E outra coisa que eu disse, gente, as preliminares devem ser demoradas. Por que a preliminar é importante que seja demorada? Porque a mulher, ela naturalmente demora mais tempo para se excitar do que o homem. Isso porque a genitália da mulher é toda interna, enquanto que a genitália do homem é toda externa. Ali na glândula do homem, que é uma parte extremamente sensível, tocou na glândula do homem, ele já se excita e já tem uma ereção, que é o resultado da excitação. Já a mulher, ela não tocou mais de tempo, porque é tudo interno, é toda fechadinha. Então, a preliminar mais prolongada é muito importante para que a sua parceira também chegue ao prazer. Portanto, o homem que tem um micropênis ou que tem um pênis pequeno pode lançar mão de outras formas de prazer, como a masturbação, como uma preliminar bem prolongada, o sexo oral, que é muito importante. Eu ensinei uma técnica, está lá no meu canal do YouTube, dá uma olhada, que é uma técnica que o indivíduo faz com relação oral e ao mesmo tempo penetra. Isso é bem interessante e é muito excitante.